salve salve galera trazendo pra vocês mais um desafio esturjão do lago apanhado eu estou usando a isca artificial de lago se você não tiver você vai ter que ter mais paciência pescar com a minhoca, com o grido ou lagossim tentar jogar meio perto dele para evitar os peixes pequenos a garoto a garoto e aí desafio concluído estou aqui no alter mar, posso viajar mais próximo, é lágrima valeu